Agora sim o pessoal começa a desembarcar, né? E a viagem foi boa, não teve marizinha, hein? Foi boa a viagem, meu anjo? Arte TV, qual o seu nome? Ela não quer falar, tá com vergonha. A viagem foi boa, meu anjo? Foi, com certeza. Qual é o seu nome? Daniela. Primeira vez? Primeira vez que você vem em festa, assim, pelas ilhas do Afuá, não pelas ilhas do Afuá. É. Obrigado. Então a gente pode observar, muita gente, o pessoal fica com vergonha, muito boa, né? A viagem foi boa, minha querida? É com arte. Olha, eu não me lembro, que ela tava porre. É, porre. E agora você tá o quê? Tá bom. Obrigado, valeu. E aí, minha querida, a viagem foi boa, não teve marizinha, não balançou? Ótima, ótima, maravilha. Seu nome? É, ela não quer falar o nome dela, já deixa aí. O pessoal, olha, tá atrás das bagagens aí. Pode ver, olha, tá dentro da Benoliel, viu? Benoliel, um dos patrocinadores. Veio criança também, veio gente. O maior par desse público que vem é de Macapá, é de Santana, mas com certeza, na maioria vem de Macapá, né? O pessoal que vem. E aí, a viagem foi boa? Boa a viagem. Não teve marizinha? Tranquilo, só filé. Vamos ver o daqui a pouco, na inauguração da casa de show, o meu irmão, né, meu jovem? Com certeza. Eu sou irmão do Corinto Borja. É isso, isso. Do Nilton Borja. Eu tô lembrando, tô lembrando. Um abraço, bom revê-lo. Quem sabe não vem, quem sabe ainda não vem. Tá certo, um abraço. O pessoal tá descendo aí, né, muita gente ainda pra chegar num grande público tão esperado pra esta noite de sábado, da tão esperada inauguração da Maimon Casa de Show. Usa aí a Ecoarte fazendo esse registro memorável aí para vocês. Obrigado também ao nosso amigo Alessandro ali da Alumap Vidros, né, pelo apoio. E a galera comparecendo aí, né. Daqui a pouco nós vamos ter Pune. Olha o Bruno em trio. E aí, parente, a viagem foi boa, não teve marizia, não balançou, não teve choradeira da mulher errada. Não, graças a Deus a viagem é muito boa e esperamos que a festa vencisse. Se for boa que nem a viagem, vai dar ótimo. Quem mais veio da parentada? O Roque. Quem mais? O Roque, o Roque, o Paulo, o vereador, o Sandro Lacerda, tudo aí, irmão? É tudo aí. Vamos curtir essa festa bacana aí. Tá certo. É isso aí, o Alessandro aí, tá falando aí do Alessandro da Alumap Vidros. Aí tá o menino que tá vindo aí da, da, não sei se é da Difusora, o Ivan, nosso amigo Ivan, que tá bem aqui se aproximando. E aí, Alessandro, como é que foi a viagem de lá pra cá? A gente vai ir de lá mais ou menos que horas? Olha, a gente saiu umas 5 horas mais ou menos, né, Lacerda? E com certeza a gente veio aqui prestigiar mais uma inauguração, uma das melhores sedes com certeza da Ilha do Marajó, do Afuá, Breves, Gurupá, Maimão, com certeza. E a gente veio prestigiar essa grande realização que o povo, certamente, Marajoara tem e com certeza vai ficar pra história, Lacerda. É verdade, é verdade. Beleza, bacana? Valeu. E com certeza a galera que veio prestigiar Maimão vai ficar pra história essa inauguração. Vamos lá. Obrigado, obrigado. Pessoal aí descendo aqui, muita gente ainda. Pessoal, ainda tem o pessoal das redondezas aqui das comunidades ribeirinhas próximas aqui. E aí, muito boa a viagem, olha o que ele traz. O que é que tu traz aí? Cerveja? Água mineral que tubarão não bebe. Água que passarinho não bebe. Tubarão não bebe. Água batizada. Olha esse outro. Marra, passo uma ideia. Passo uma ideia. E por aí vai. Né? Nessa... Pessoal que também estão nos acompanhando, além da Ecoarte, nos acompanhando também pela Arte TV, aqui nas noites amapaense, nesse horário local, acompanhando e mostrando, olha o pessoal aqui, olha aqui, muita gente ainda vai, ainda tem pra descer e aí veio, tá claro, se veio segurança, veio policiamento, claro que veio, tem que ter, tem que ter o sistema de segurança, principalmente policiamento para o evento. E com certeza veio, veio segurança, né? Mas é num clima assim de paz, de amor, de tranquilo. Um brinde à paz, um brinde ao amor, né? Fazer uma festa assim, celebrando a paz, que é a esperada inauguração aí da Maimon Casa de Shows, aqui no Afuá do Rio. E aqui tá o Alessandro que tá, olha ele tá com a camisa. Então vê se depois a gente pega uma camisa de lembrança do Zé Miguelito aí, pra nós aí da produção. E vocês vão poder acompanhar.